Um vídeo educacional sobre os procedimentos de enfermagem pediátrica. Eu tinha trazido para vocês, mostrando o vídeo e explicando como é que a gente surgiu, por que veio essa ideia do vídeo, nós trabalhamos na área da saúde e sabemos o quanto é um desafio capacitar, qualificar, promover educação permanente para esses profissionais de saúde. Uma equipe fracionada, grande fracionada em plantões, fracionada em áreas e que possui no processo de trabalho dela a característica de ter dificuldade para descer para um treinamento, exige dela permanência dentro das unidades. Em um determinado momento, nós começamos a ver a tecnologia em saúde como um recurso para poder capacitar o maior número de pessoas, dar acesso a esse grupo grande de profissionais de enfermagem e iniciamos uma comunidade virtual, que é o EADENF, com o apoio da ENSP. A partir daí, nós começamos a produzir vídeos e vimos que esse poderia ser capilarizado para toda a rede, por que não capilarizar esse conteúdo que nós estávamos produzindo? Mas, para isso, a gente precisava de recursos para fazer um vídeo de qualidade, porque não adianta fazer um vídeo para passar um conteúdo se você não tiver esse vídeo com qualidade, você fica com o vídeo sem ser acessado, as pessoas não se interessam. Hoje, cada vez mais, a gente exige uma qualidade dos vídeos que a gente está assistindo. E aí veio o REIA, e nós lançamos esse projeto, que é a promoção dos vídeos educativos, a produção desses vídeos de capacitação para a capacitação do profissional de enfermagem e para auxiliar nas atividades de educação permanente em pediatria. O público-alvo são os estudantes e profissionais de enfermagem. Uma pena não passar os vídeos, estão tão bonitos. Vamos lá. E aí, dá para pular? Estou apertando, mas nem vai. Então, os vídeos, o objetivo maior desses vídeos eram os benefícios que ele trouxe. Produzir uns vídeos com qualidade, o que impulsionou a qualificação dos profissionais de saúde. Trazer a atualização dos protocolos assistenciais e facilitar o acesso e aumentar o percentual de adesão da equipe nos treinamentos promovidos. A contribuição para a educação aberta é capilarizar o conhecimento através da tecnologia em saúde, como nós viemos falando, fomentar as redes, democratizar a informação e tornar o acessível ao maior número de profissionais. desafios enfrentados foi produzir um conteúdo unindo ao conhecimento pedagógico, ao conhecimento tecnológico, porque a gente tem uma experiência em produzir conteúdo para a aula, etc. Produzir um conteúdo para um recurso educacional, fazer dele ser interessante, de que forma você faz esse vídeo ser chamativo, fácil de acesso, trazer ele um estímulo para você assistir, foi um grande desafio. Criar um vídeo interessante em cima de um conteúdo científico. E também tivemos que integrar os profissionais de enfermagem ao modelo de AD como forma de qualificação profissional. Ainda se vê uma certa dificuldade das pessoas entenderem a plataforma, de que forma usar. Então, teve muito processo de inclusão, de ensinar como participar de um curso, de acessar a plataforma. Foi uma experiência muito interessante. Como desdobramento, foi validar a utilização dos recursos educacionais na saúde como forma de qualificação dos profissionais, o impacto que se teve na educação continuada, e capilarizar o conteúdo para os profissionais de saúde inseridos na rede do Sistema Único de Saúde. É isso. Está bom? Obrigada. Obrigada.